Estão me ouvindo? Sabe, eu estava dirigindo para cá, pensando, eu preciso dedicar alguns dias na semana para só falar em português, para ajudar a treinar meus ouvidos e tudo. Mas daí eu chego na igreja cantando em inglês, então, não está dando certo. Mas, muito obrigado. Obrigado, galera, por as canções. Aprendei-me, bom trabalho. E quero dizer para a Thelma que eu ainda acredito que Deus vai te dar esse bênção, tá? Ainda acredito. Feliz sábado a todos mais uma vez. Estou animado, estou feliz, porque pelo menos hoje tem um sol. Aquelas semanas passadas tinha muita chuva e eu sou uma pessoa muito deprimida com o jogo, sabe? E eu estou muito feliz para ter o sol aqui junto e agora está me dando mais energia. para falar e pregar esse sermão para vocês. Porque antes desse sermão, fiquei meio lutando com Deus. Deus, será esse sermão que eles querem falar mesmo? Não tem outro mais da hora, mais legal? Não. É isso mesmo. Isso que eu fiz, fica sentindo aqui peso. Então, assim, tá bom. Vou tentar o meu melhor para expressar isso. Eu peço que vocês oram para mim. que eu posso compartilhar com vocês o que, não só eu, mas o coração de Deus para vocês hoje de manhã. Com isso, vamos orar. Senhor, estamos aqui. Abre os nossos mentes e os nossos corações para ouvir você, Senhor. Peço as coisas em teu nome, Cristo. Amém. Sexta-feira passada, eu assisti um filme muito interessante, muito legal. E eu quero sugestar que qualquer um de vocês, todos, se puder, quando você quer rir com sua família, assiste esse filme. Porque talvez é o pior filme que eu já vi na minha vida sobre a Bíblia. É um filme sobre Davi e Golias. Todo mundo conhece a história, certo? Todo mundo gosta de Davi. Eu, assim, bom, vou assistir. Está no Netflix, Davi e Golias, de 2015. Eu assisti nesse filme, em uma hora e meia, assim, rindo, mas ao mesmo tempo pensando, ah, será que cristãos realmente tinham coragem de fazer um filme dessa? Um filme que parece uma coisa que o meu irmão e seus amigos do ensino médio fez com o projeto. Era, assim, muito, nossa, era muito horrível. O diólogo, os monologos, as lutas, muito, assim, várias que eles fizeram um filme com 100 dólares. E, então, se você quiser rir até hoje, sábado, depois desse culto, vai assistir, você vai entender por quê, porque é muito engraçado. E uma coisa que eu percebi interessante é que eles tentam dar a história daquilo que aconteceu o dia antes da batalha. Claro, a Bíblia não dá essa informação. Então, eles tentam imaginar as conversas de um modo bem exagerado. Porque o soldado chega um Davi e conversa com ele uns 15, 20, 30 vezes, falando, você não pode ganhar essa luta, você não tem a força, você vai morrer. E daí, Davi falando, mas irmãos, tenha fé, confie em Deus, tudo é possível para aquele que crê, tudo é possível. Não tem como agradar a Deus sem fé. E se você é bom de Bíblia, você vai perceber que as últimas duas sentenças eu falei, isso do Novo Testamento. Então, eles botaram isso, Davi falando, eu assim, eu não sei se Davi falou isso, mas tudo bem. E Davi, preparando para a sua batalha, já citando alguns dos salmos. Eu assim, eu não sei se Davi já completou esses salmos também. Mas eu gostei de ver que eles botaram Davi como uma pessoa de muita fé. Uma pessoa que tem enorme confiança em Deus. Uma pessoa que talvez o único naquele exército que ainda acreditava que Deus tinha poder, era poderoso e que Ele ia salvar o seu povo. Eu imagino, talvez, nós, era assim também. Crescendo, novo no fé, ainda acreditando que Deus tem poder, que tudo é possível com Deus. E simplesmente dependendo dEle para tudo. Vocês lembram da história de Davi, que depois disso, ele se torna rei, certo? Não. Depois desse episódio, ele vai na casa do Saúl, mas daí o Saúl fica com inveja e começa a perseguir o Davi. E Davi passa muitos anos vivendo de uma caverna para o outro, tentando fugir o Saúl. Até o Deus bota ele no trono. E você imagina como esse homem não desistiu da vida, sendo perseguido de Israel inteiro, por tantos anos. Eu acredito que Davi tinha essa fé, essa confiança em Deus, sabendo que Deus ia levar ele e dar salvação para ele. E por isso ele podia compor todos esses salmos que falam da sua fé, sua confiança em Deus. É interessante que muitas vezes, quando nós falamos da história de Davi, nós lembramos todas essas boas coisas no começo da vida dele, antes de ele se tornar rei. Mas depois de se tornar rei, parece que as outras histórias se tornam um pouquinho mais ruins, mais, mais. Não tem tantas vitórias, e as coisas vão descendo. E você pensa, o que aconteceu na primeira parte da vida de Davi, que era tão bom, e depois na segunda, começa tudo quebrar e tudo cair. E talvez você está pensando, você está pensando junto comigo, que você sabe aonde foi a ponte da história de Davi, que mudou a trajetória dele. E se você sabe, já é a história de Davi e a Batzeba. Que é uma história bem famosa, que muitos de nós já conhecemos, já ouvimos várias pregações sobre ele. Então, eu não vou passar o tempo inteiro citando e lendo ele todo. Mas eu quero focar em só um verso. Que é em 2 Samuel, capítulo 11. Então, você está com suas bíblias, ou abre suas bíblias no celular também. Vamos ver em 2 Samuel 11, e vamos ficar mais ou menos só em um verso. Que fala o seguinte. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, o tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joab e a seus servos com ele. E a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon, e circunçasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi fica em Jerusalém. E sabemos que nessa história, porque ele ficou, ele estava em uma situação perfeita, oportunidade perfeita, para ver a Batzeba. Para ver ela, e depois chama ela, e cair na tentação. E daí ele acaba tendo caso com ela. E depois tenta cobrir o pecado, chamando Orias, de volta da guerra. Mas não funciona. Então, ele decide em matar Orias. E Orias, para quem não sabe, Orias era não só um amigo, não só um soldado, mas um dos maiores guerreiros do exército dele. Que ele chama os 30. Tem os 30, ele tem os 3. E Orias fazia parte dos 30. Maiores guerreiros de Davi. É interessante, como que Davi, porque nós lembramos que era um homem de fé, de confiança em Deus. Uma pessoa que todo mundo confiava, acreditava. Um homem segundo o coração de Deus, alguém que obedecia aos mandamentos de Deus, fiel a Deus. E como que ele chegou a um ponto, de que eu gosto de chamar insanidade. Como que ele toma a mulher de outra pessoa, ainda mata essa pessoa, e tenta achar que ele fugiu dessa história. E daí você pensa, mas quando você lê a história, aonde que está Deus nesse momento todo? E a verdade é, Deus não está aqui. Deus está aqui, mas ele não está aqui, na mente de Davi. Deus sempre está junto com nós, mas às vezes nós não estamos junto com Deus. E isso é o maior problema. Que Davi vai e começa fazendo todas as coisas, e Deus ainda, na misericórdia dele, ainda chama o profeta. Natão para vir e expor a ele e falar, Davi, é você, você é o homem que fez isso. E daí Davi entende o seu pecado. E eu fico pensando, Davi, você não entendeu o seu pecado antes? Como que você não entendeu? Como que você viveu pensando que tudo estava certo? E daí eu fico pensando, irmãos, irmãs, é possível que nós também passamos por momentos de insanidade? Pensando que tudo está bem na vida, tudo está certo, mas não é tão bem assim? E talvez você pense, não, aquilo que Davi fez é criminal. Não tem como, eu nunca ia fazer isso. Eu pensava também que eu nunca ia fazer isso também. Mas interessante, porque nós como adventistas, ainda mais pensamos, não, somos adventistas, temos a verdade, temos a luz, são pessoas fiel a Deus, não tem como. E o mês passado, eu fiz um jejum com o meu amigo, nós estávamos lendo uns livros de Ellen White, e lemos um livro sobre sexualidade na igreja, e como Ellen White lidou com certas situações na igreja. Coisa fantástica, coisa assim, nossa, pessoas tinham coragem de fazer isso? Vou contar algumas histórias, e daí você me diz o que você pensa. Tinha um casamento de uma menina, e ela casou com um único, é certo essa palavra? Único, né? Único, quem sabe, o único é a pessoa que já, por alguma razão, ou ele é um escravo, um servo, alguém que vai fazer um voto a um mestre, ele corta a região dele aqui, para ele não reproduzir, bem cientificamente dizendo. E ela casou com um cara que era único. E daí você vai pensar, ok, interessante, se ela entende as consequências, as responsabilidades que isso leva, tudo bem. Mas daí parece que o casamento não estava dando certo, e ela estava meio brava com certas coisas, e daí ela sai para comportar. Ellen White escreve umas cartas, escrevendo, irmã, sai da companhia de outros homens. Irmã, você sabe que isso não é de Deus. Irmã, isso não é bom para obra, sai daí. E depois ela acaba traindo seu marido. E eu lendo a história pensando, mas é claro, o cara é único. Tem certas coisas que não pode fazer no casamento. Então fica, tem isso um negócio. Mas como assim ela fez isso? Mas maior que isso, ela fez um compromisso, promessa com ele, ela simplesmente traiu. Eu penso, mas esse aqui é uma jovem adventista fazendo corportagem. Como assim ela vai fazer isso? Tinha outra menina que na corportagem também fez isso. Ela acabou, tem um caso com outro homem, morando com ele. E Ellen White falando, você não pode continuar na obra. Você está impuro. E ela responde falando, mas por que Ellen White? É um problema tão grande assim? É óbvio, não é um problema grande. Mas a pessoa simplesmente não entendeu a gravidade do pecado. E não achou que nada estava errado. E não para falar mal da corportagem, porque tem muitas coisas boas da corportagem. Mas também tem outras histórias de uns pastores. E eu não sei por que acontecem com pastores. Eu me sinto assim, nossa, eu preciso ter cuidado. Porque tem vários pastores que fizeram coisas até piores. Pessoas que largaram sua família, foi na missão, daí ficou com outra mulher. Um pastor velho em uma reunião. Eu acho que lá perto da Conferência Geral, alguma coisa assim, conferência. Ele sentado em uma mulher no colo dele, que não é a mulher dele. Já se for mulher no teu colo, na minha conferência, já é um problema. Ainda mais se a mulher não é sua, pior ainda. E eu pensando um homem, pastor de 50 e tal anos. E ela falando, homem, teve vergonha na sua casa de ter feito isso. E ele falando, mas eu fiz nada errado. Para de me perturbar, para de insistir. Eu li várias histórias. Eu acho que só tem duas histórias. Onde as pessoas se arrependeram e voltaram para Deus. Todo mundo saiu da igreja. E você pensa, mas eles são insanos? Eles não conhecem a verdade? Como que eles fazem isso? E é possível, irmãos, com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Eu mesmo já passei por várias coisas, momentos que eu fico pensando, mas como que eu fiz isso? Eu lembro uma vez, eu em Michigan, fazer o meu mestrado. Eu já falei, eu não gosto de chuva, não gosto de muita neve, não gosto de tempo nublado. Porque daí eu já fico com depressão. Bem rápido, bem fácil. Mas até 2013, eu não entendi que o meu problema com depressão era tão grande. Eu não entendi essas coisas. Então, imagina, eu estudando para ser pastor na aula de espiritualidade bíblico. E o pastor falando, como a tarefa de casa, você precisa fazer meditação sobre esses versos todos os dias por 20 minutos. Eu assim, o que deve ser fazer meditação? 20 minutos? E a Bíblia? Ah, não dá. Eu vou fazer uma hora. Não, pastor. 20 minutos eu vou fazer um negócio. Não. Não dá para fazer isso. Eu estava brigando com ele no meu espírito, brigando, por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu tenho que fazer as coisas? E daí, depois, eu me sentei e eu pensei, pera, por que eu estou brigando para ler a Bíblia, fazer meditação? Eu estou depressivo. Eu estou com problema. E daí, eu comprei o remédio e tudo, e me ajudou a voltar à minha mente. É assim, insanidade é uma coisa real. Tem coisa que nossa mente, que mexe, não só fisicamente, mas espiritualmente também, que mexe com nós. Nós achamos que nós vamos estar, assim, com a mente lúcido todos os dias. Mas você nunca sabe quando o seu dia vai chegar. E por isso, você sempre tem que estar preparado. E Davi, infelizmente, não estava preparado. Eu não sei, quando nós lemos o primeiro verso aqui, alguém notou alguma coisa estranha no verso? Alguma coisa que não fez sentido? Eu vou ler de novo, talvez você perceba agora. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joab e os seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e ser com Sassabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Percebeu alguma coisa? Alguém pode dizer se percebeu. É que, o problema, é que a Bíblia fala, no tempo quando os reis saem para a guerra, onde estava Davi? Em casa. Ele estava de férias. Por isso, tá? Cuidado com as férias. Ele tomou, porque a guerra não terminou, a guerra vai do capítulo 10 até o capítulo 12. A guerra não terminou. E no meio da guerra, quando Davi está vincendo, tudo está certo, tudo está bom. Davi decide, já que tudo está resolvido mesmo, vocês vão, continuam, eu vou para casa. Vou tirar umas férias. E daí você pensa, mas pastor, qual é o problema de tirar umas férias? Férias é gostoso. Eu dizer, eu sou o primeiro na fila para tirar umas férias. Mesmo já tendo formado, eu quero umas férias. Durante o spring break, que nós chamamos, as férias de primavera, todos os meus amigos que ainda estavam estudando, foram para as férias e eu disse, não, eu quero umas férias também. Já estou estudando toda a minha vida, na verdade, eu já estou acostumado a tirar umas férias nessa data. Então, eu tirei. E daí minha irmã, mas você nem está estudando mais. Você precisa de férias de quê? Você só fica em casa mesmo? Eu quero umas férias. Quero fazer alguma coisa legal com a minha vida. E Davi, então, não tem problema em tirar umas férias. Tanto que o verão está chegando e está chegando boa época de sair na praia, piscina, churrasco, toda aquela coisa boa, bonita e ótima. Está chegando. E todo mundo deveria fazer umas férias. Faz bem para sua alma. Mas não é esse tipo de férias que eu falo, que nós temos que cuidar o que nós estamos fazendo nas férias. E até quando que tiramos umas férias? Deixa eu explicar melhor o que Ellen White fala sobre o que Davi estava fazendo. Ela fala que o livro de Patriarcas e Profetas, que é a página 717, Foi espírito de confiança e exaltação próprias o que preparou o caminho para a queda de Davi. A liçãoja e as sutis atrações do poder e do luxo não deixaram de ter efeito sobre ele. Relações com as nações circunjacentes também exerceram influência para o mal. Segundo o costume que prevalecia entre os governantes orientais, crimes que não seriam tolerados nos sudditos não eram condenados no rei. O qual não tinha o dever de observar as mesmas restrições, sensos de Davi, restrições que os sudditos. Tudo isso tendia para diminuir os sensos de Davi em relação à excessiva malidade do pecado. Em vez de confiar humildemente no poder de Jehovah, começou a confiar em sua própria sabedoria e poder. Logo que Satanás consiga separar de Deus a alma, única fonte de força procurará ele despertar os desejos impuros da natureza carnal do homem. A obra do inimigo não é feita abruptamente, não é ao princípio. Subita e surpreendente, é uma ação secreta de minar as fortalezas dos princípios. Começa em coisas aparentemente pequenas, negligência de ser fiel a Deus e de confiar nele inteiramente. Disposição para seguir costumes e práticas do mundo. Você lembra o pastorzinho Davi? Fiel, humilde, confiava em Deus por tudo, dependia nele em tudo. Depois ele vira soldado no deserto, mas ele continua fiel, confiante em Deus, dependendo nele em tudo. Mas daí depois de se tornar rei, ele começa a ver só vitórias na vida dele, riquezas, tudo dando certo. E de repente, ele começa a ver tudo que está acontecendo e pensar, tudo está certo, minha vida está ótima. E daí ele começa a parar de conectar com Deus, depender dele e dependendo das circunstâncias, tudo está indo bem já. Eu imagino, é interessante pensar, será que é possível que o povo de Deus hoje será abençoado demais? É um medo que eu tenho, porque muitas pessoas sempre estão querendo Deus abençoar eles, mas talvez Deus até esconde certos bênçãos para nós não esquecer daquele que dá os bênçãos. Para não esquecer que precisamos confiar e depender nele sempre. E Davi conseguiu fazer as bênçãos de Deus, fazer esses bênçãos de Deus, fazer ele esquecer dele. Quando ele voltou para casa, foi para as férias, quem estava esperando para ele? Satanás viu que tudo estava pronto, ele podia pegar ele com a tentação mais forte que ele atingiu Davi. É Satanás, ele é inteligente. Se nós não sabemos disso, saiba hoje, Satanás é inteligente, ele sabe das nossas fraquezas, sabe do melhor jeito de nos tentar. E assim, eu estou lembrando, pastor, que você falou lá, que nos costos da latina, tem a probabilidade e tem a possibilidade. E Satanás sabe, no nosso caráter, na nossa natureza, qual a probabilidade de você cair por uma certa coisa. E é óbvio, Davi voltando de umas férias e vê uma mulher que a Bíblia fala que é formosa, muito bonita. E no hebraico, essa palavra está focada em uma coisa só, a aparência da pessoa. Ele sabia que Davi só precisa de uma mulher bonita na frente dele e ele iria cair fácil. E isso não é o pecado de todos nós, nós sabemos aonde que nós somos fracos, onde Satanás pode nos pegar. E você não sabe ainda, procura saber. É mais importante que você saiba das suas fraquezas, de que só Satanás. Pelo menos você pode fazer alguma defesa para se proteger. Mas a maior defesa é o comunhão contínuo com Deus. E o Davi perdeu isso, não tinha isso. E eu fico pensando, como o histórico de Davi seria diferente se ele não tomou umas férias. Para nós, praticamente falando, eu tento, quero pintar para você uma imagem assim. Como que isso pode acontecer nas nossas vidas? Nas coisas mais básicas, mais simples. Quando você acorda, o primeiro pensamento é Deus, é trabalho, alguma coisa. Você faz seu culto antes de sair. Se você falar muitas pessoas do mundo, você não tem nenhuma coisa com Deus. Você acorda, você corta os dentes, toma café da manhã e já vai para o trabalho. E às vezes, nós cristãos também fazemos as mesmas coisas. E não podemos sair de casa sem pedir a Deus proteção e sua poder. Não podemos pedir a Deus, eu quero ser, eu sou um luz. Nós sabemos que nós somos luz, temos que evangelizar. Mas não podemos dizer isso, querendo fazer isso, sem pedir a Deus que o seu amor pode estar dentro de mim hoje. Que eu posto uma bênção para alguém. Sempre busque essa conexão com Deus. E é muito fácil, eu acredito, nas férias, esquecer de Deus mais que na problema. Porque na problema, todo mundo precisa de Deus. Mas no dia bom, tudo bom, sol, lá fora tudo certo, esquecemos de Deus. E é importante para a questão, não depender de Deus, só nos problemas, ou simplesmente, ah Deus, tudo está ótimo, obrigado. Não, mas é até relacionamento com Ele, real, vivo. No problema ou no bem, estamos sempre junto com Deus. Eu gosto de falar, bom, eu não tenho namorada nesse momento, mas eu tinha antes. E eu entendi bem rápido, se eu não passava mensagem, se eu não ligava, se eu não aparecia, ela ia ficar brava comigo. Falar, bom, você é meu namorado, você nem conversa comigo? Falar, tá bom, desculpa, tá, passa mensagem, oi, tudo bem, como é que você está, as coisas assim. É a mesma coisa com Deus. Imagina, tendo um relacionamento com alguém, falo, não, eu e Deus somos fortes. Quantas vezes você conversa com Deus? Ah, uma vez por mês, pelo menos. Como a gente cria um relacionamento assim, conversando um mês com Deus, não tem como. Eu lembro, na minha igreja antiga, eles fizeram um estudo. É uma igreja grande, de mil pessoas, igreja enorme, chamada CPC. Gosto daquela igreja muito. E eles fizeram um estudo sobre várias coisas. Uma coisa que pegou minha atenção, eu acho, se eu lembro bem, uns 10%, alguma coisa assim, da congregação, só ora por cinco minutos cada semana. Entendeu? Cinco minutos cada semana, isso nem é um minuto por dia. Isso é menos. E daí você pensa, as pessoas falam, onde que está Deus? Por que que isso aconteceu comigo? Deus, vocês não estão presentes na minha vida. Claro, porque vocês não estão presentes na vida de Deus. Vocês não estão junto com Ele. É a mesma coisa que aconteceu com Davi, eu não sei aonde aconteceu e porquê, mas em algum ponto na história dele, ele simplesmente parou de depender de Deus, parou de fazer o teu culto, parou de tentar buscar o poder dEle, a presença dEle na vida dEle. Daí Ele caiu. Pássio, rápido. Tem uma frase em inglês que fala assim, A piada não consegue traduzir em português, porque a palavra por semana, weak, é também, tem o mesmo som que fraco, weak. Então, é, sete dias, claro, uma semana, mas sete dias sem oração faz um weak. Sete dias faz um fraco. Sete dias sem oração faz um fraco. E vai ser a mesma coisa para nós. Então, assim, aqui nos Estados Unidos, eu acredito que isso é muito mais falso. É mais fácil, é mais fácil, desculpa, não falso, é mais fácil em Estados Unidos isso acontecer. Porque vivemos num país que é bom, que é ótimo, abençoado. Mas, será que o diabo também sabe disso? Ele até usa as belezas desse país, As oportunidades de nós termos de se tornar grande e tudo ser certo nas nossas vidas, Para fazermos esquecer de Deus. E isso é o meu maior medo na minha vida. Porque eu já sei, é muito fácil para eu esquecer de Deus. Eu sou, naturalmente, uma pessoa egoísta. Então, eu preciso, cada dia, pedir perdão, me submeter e pedir Deus me ajude a ser humilde. Como Davi era. E Davi, depois, ele se arrependeu. Mas, como seria melhor se ele nem precisava se arrepender? Se ele nem voltasse daquelas férias? Se ele continuava como o rei de Israel, lutando junto com o seu povo, Para trazer a vitória. E depois voltar para casa com todo mundo. Irmãos, eu quero só dizer assim, além do que o texto fala, Nós estamos em guerra. Não guerra físico, mas uma guerra espiritual. E tem um leão, cercando aí, perto, tentando devorar quem ele puder. É uma batalha real, espiritual, mas é real. Enquanto nós saímos, nossos dias, para trabalhar, para divertir, para curtir as férias, o verão. Vamos sempre lembrar. Hoje eu não saio de casa. Hoje eu não saio da minha cama. Sem Deus na minha vida. Sem a presença dele na minha vida. Porque sem Deus, sou nada. Eu vou cair. Não é para eu simplesmente ser mais livre. Com Deus, ninguém é mais livre. Com Deus, você é mais vulnerável às tentações do diabo, que só quer nos escravizar e nos destruir. Vamos ter cuidado, irmãos. A guerra é real. Toma cuidado nas suas férias. Porque o mundo ainda existe muitas belezas, como a música fala. Mas ainda, nesse mundo, o melhor lugar do mundo é as pés do Salvador. Um dia, vão chegar, um dia nós vamos chegar ao céu, e lá no céu vamos ter a verdadeira paz. Lá no céu, na nova terra, nós podemos ter a verdadeira paz e felicidade. Mas até chegar no céu, continuamos na guerra. É bom. Então, vamos sempre, esteja prontos para lutar. E para a honra a Deus. Amém? Vamos cantar? No mundo ainda existem belezas Que alegam a vida e nos fazem sonhar Recantos felizes da natureza Onde qualquer ser humano Gostaria de estar Mas em todos os lugares O mais bonito O mais bonito inspirador É onde fico Em oração Junto aos pés do Salvador O melhor lugar do mundo O melhor lugar do mundo É os pés do Salvador É ali onde a esperança Traz a vida ao sofredor É ali onde eu encontro Com a fonte do amor Com a fonte do amor Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É aos pés do Salvador É aos pés do Salvador Mas as maravilhas Mas as maravilhas Não fazem sentido Se Cristo não está Com a fonte do amor No primeiro lugar O melhor lugar do mundo Estou feliz Estou feliz Por me encontrar O melhor lugar do mundo O melhor lugar do mundo O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É aos pés do Salvador É ali onde a esperança Traz a vida ao sofredor Traz alívio ao sofredor É ali onde a esperança É ali onde eu encontro Com a fonte do amor Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É ali onde eu encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador Depois daquela situação Davi ainda escreveu esse salmo Salmo 51 Ele faz um pedido a Deus Que eu acredito que Precisa ser sempre o nosso pedido Cria em mim, ó Deus Um coração puro E renova em mim um espírito reto Vamos orar Senhor Deus É importante lembrar Que nessa terra ainda existem Muitas belezas, Senhor Mas não tem nada melhor Que estar aos seus pés Nenhum lugar nesse mundo É melhor que isso Vamos chegar a um novo mundo Daqui a pouco, Senhor Onde nós podemos ter Verdadeira paz e alegria Mas até aí, Senhor Nos ajude Ser fiel a Ti Alerto Focado Lembrando que estamos em guerra, Senhor Ainda E que sempre podemos depender de Ti Para tudo Sempre estamos conectados a Ti, Senhor Cria em nós, Senhor Um novo espírito Nos ajude, Senhor Nos ajude, Senhor Eu peço essas coisas Em teu nome, Cristo Amém Em paz eu vou Ouvir a voz de Deus Em paz eu vou Estou feliz Achei abrigo Em sua casa Em paz estou Com meu Jesus Com meu Jesus Achei amigo Em sua casa Em paz estou Com meu Jesus Com meu Jesus Ouvir a voz de Deus Amém 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 E aí 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 E aí